Um projeto que oferece um mundo de oportunidades aos novos talentos, assim é o Cidadão Olímpico, que além de garantir inserção social, promove também um trabalho direcionado a 60 crianças e adolescentes. Entre eles está Marcos Vinícius, que há um mês no projeto, vibra com a possibilidade de continuar vivendo o seu maior sonho, ser atleta profissional. Meu sonho desde pequeno era de ser um atleta, correr daqueles que correm, essas coisas assim. O projeto que existe há cinco anos e estimula a formação de novos talentos, contou ainda com a visita do medalhista olímpico Vanderlei Cordeiro de Lima, que em agenda pelo Nordeste passou por Teresina, onde falou da importância desse incentivo ao esporte. É um prazer enorme poder voltar a Teresina mais uma vez, né? E reconhecer todo o trabalho desenvolvido aqui pelo Claudio. Claudinho que vem já há um tempo, já desenvolvendo esse trabalho, acho que essa mudança dele lá do interior de São Paulo, aqui para Teresina certamente vai ser muito mais impactante, né? O trabalho dele aqui, né? Já que a demanda aqui é bem maior e poder também voltar às suas origens, né? Eu acho que a minha história e a história não só do Claudinho, mas também dessas crianças não é muito diferente, né? A gente teve a oportunidade de conhecer o esporte dentro da escola. Já fazem três meses que o projeto iniciou, né? E super satisfeito, né? A gente tem um objetivo de 60 crianças no total, e esse objetivo já foi atingido, né? E agora a gente está aí nessa de querer aumentar mais ainda, buscar resultados, né? Na verdade, resultados já estão sendo alcançados, que é a inserção social dessas crianças. E quem também estava só felicidade com o encontro era a Luyanara, que com o atletismo no sangue, sabe da verdadeira inspiração que a visita de um medalhista olímpico representa. Representa tudo para mim, é como se fosse uma experiência incrível. No início foi um pouco difícil, mas depois começou, eu fiquei acostumada e eu me sinto muito feliz de estar nesse projeto. É como se fosse um sonho para mim, é uma oportunidade única, incrível.